Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? E aí, DJ Maninho! Cê é louco, hein, cachoeira? A tipo é a Igreja Universal? Cara, produção é um milagre? Não tô te entendendo Botan, 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 botan é xoxota E tava socando nela E tava botando nela Que tava pegando firme a porra da buceta dela Bota nela Bota nela Bota nela Coloca, coloca nela Vai Colocando a piroca atrás dela Pode botar com força Tá com força Pode botar com força Bota, 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 b Coloca nela, coloca, coloca nela Vai colocando a piroca atrás dela Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Com força Canal Fonk, pra mim você é o mais pica danado Obrigado!